Fui, estou já a fazer o convite, acho que é só aceitar. Boa. Mestre, o que é? Como é que é, bro? Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Obrigado por aceitar que o nosso convite é uma conversa descontraída, mas é importante. O pessoal normalmente quer saber muita coisa e que não dá tempo de saber nem rádio, nem televisão, nem nada. Esse é o único tipo de entrevista que o fã pode participar diretamente, na hora e no momento. Gelson, podes fazer perguntas, podes fazer perguntas. O D1 já está on, podes fazer perguntas. Mais perguntas sérias, atenção. Di, eu queria que fizesse um balanço dessa, para começar, um balanço dessa vossa participação agora no Sons do Atlântico. Foi fixe. Visto que acho que nesse momento é o principal festival internacional que nós temos. Foi fixe. Podemos sentir o feedback, o público curtiu. Aliás, Army Squad sempre que aparece é Memo Army Squad. É, olha... Estou a ouvir com muito feedback, mano. Também. Não melhorou? Está melhor? É, tipo, tu já paraste de falar, mas ainda estou a ouvir a pergunta outra vez. Ah, não sei o que é que se passa, não sei o que é que se passa. Deixa eu ver aqui nas definições de som. Ah, vou estar com um boi de atraso. Acho que se calhar é o sinal da net. Acho que a net. Ok, deve ser isso. Mas já, por começar, quero já desagradecer. Agora já não sei o que falar, porque eu falo, paro e ainda continuo a ver voz. Não, responde só. Se ouvires as perguntas, responde só. Ok. Desculpa falar pela minha tosse. Mas, portanto, o show Sonhos do Atlântico foi uma cena muito fixe. De facto, a expectativa era muito alta. E, graças a Deus, conseguimos fazer o nosso espetáculo como nós queríamos. O pessoal vibrou da primeira até a última música. E acho que há muito tempo que o pessoal já não via um grupo de rap fazer parte de um espetáculo tão grande como aquele, como nós fizemos. E Army Squad? Só vai ser mesmo Army Squad para quando tiverem pequenos concertos, quando tiverem alguns concertos. O Army Squad ainda tem mais Army Squad. Epa, graças a Deus, ainda tem mais Army Squad. Nós estamos, nesse momento, a trabalhar. Estamos a trabalhar mesmo. Achas que essa exposição do Man Killer, de Sandokan, com o projeto X, ajudou a dar mais um... Foi um input importante para aquilo que é Army Squad? Bom, normalmente eu não gosto de misturar as duas coisas, né? Mas, sem querer, de qualquer das formas, vou ter que misturar. O projeto X foi algo idealizado pelo Sankila, o Vui e o Cadáver. Era um projeto muito baseado naquilo que eles quatro queriam fazer em prol de algo que eles queriam defender, né? O rap daqui da banda, ou mesmo estar na posição dos únicos músicos, talvez, que poderiam ter peso suficiente para fazer frente ao pessoal lá da Tuga. Mas acho que Army Squad, quando o pessoal olha para Army Squad, obviamente não associa o bife que o projeto X deve, né? Então, essa diferença, acredito que de uma forma também ajuda. Mas eu acredito que... O pessoal gosta da Army, também gosta do projeto X, e são projetos diferentes, e têm significados diferentes para as pessoas. E... Foi bom estar como Army Squad. Não sei se eu posso dizer. Independentemente da Army Squad ter estado... Ter estado... Ter estado... Ter estado ausente em termos de trabalho, mas o D1 tem sempre feito algumas coisas, participando, cantando com newcomers, e... E há... Em termos do passado e presente, o D1, como você falava, houve uma diferença? Porque eu noto que no dropping tem uma ligeira diferença. Está mais para... Para o modo como se faz agora, que para muitos não é... Tipo, fixe? Eu, como músico, procuro sempre melhorar. Não sou do tipo de MC também, de ficar estagnado. E quando estou a fazer participações, é a oportunidade que eu estou a mandar a mim mesmo também, de crescer como músico, porque não estou a fazer só cenas baseadas no que a Army Squad faz. E eu sou criativo, sou artista, gosto de viajar. Obviamente, algumas coisas podem não ir de... Podem não gostar algumas sós, porque não é aquilo que estou habituado a ouvir. Mas... Eu acredito que... O que eu fiz enquanto estava a trabalhar solo, nos projetos com, por exemplo, Soneca, com Angolan Scratch e tantos outros, foram boas experiências. Fizeram-me crescer mais. Fizeram-me atuar sozinho. Porque a Angola está habituada sempre a atuar com o grupo. E quando estás sozinho, tu medes um bocadinho do que é apenas o teu nome. Obviamente, estás a carregar o nome do grupo na BEC, mas eu dei um ano sozinho aí no palco. E eu acredito que tudo foi muito positivo. Isso fez com que me desse alguma liberdade para hoje estar a trabalhar também nas minhas cenas a solo. Já agora, uma novidade, estou a trabalhar no meu projeto a solo. Então, eu gosto de trabalhar. Não faço as coisas com receio de que, oh, não, aquilo pode... O pessoal pode não gostar, pode gostar. Sou artista, como já disse, sou criativo, faço as minhas cenas. E espero que o pessoal curta sempre. Tem uma pergunta do Dino Kross. Não sei se consegues ler. O Dino, eu já falei com o Dino, então. Mas o Dino gosta de... Primo Dino, como é que é? É verdade, Army Squad está trabalhando no novo álbum. É novo álbum mesmo. Já temos algumas coisas novas até, mas ainda não vamos lançar. Mas é álbum mesmo. E para a tua cena solo, também vai ser um álbum, um EP? Não, eu quero fazer um EP, a princípio. Eu acho que o EP, para um pontapé de saída, está fixo. Mas vai dar para conciliar? O que é que sai primeiro? Não, a princípio, a prioridade é Army Squad. A princípio, a prioridade é Army Squad. Mas, em simultâneo, devo lançar um single, brevemente. Depois continuo a trabalhar mais de umas 5, 6 músicas. E aí fazer a cena. Lançar a cena. Para quem quiser ter um squad no evento, como é que faz? É muito caro? Eu não sei o que é muito caro. Eu não sei o que é muito caro. Eu acho que as pessoas conhecem o trabalho. Antes de falar de preço, mas vocês sabem o que vão ter. Eu acredito que nós não somos o grupo que cobra assim tanto. Mas também... Tudo é uma questão de conversa. É uma questão de acordo. Se quiser ter Army Squad no espetáculo, é só ligar, contactar, e vamos chegar a algum consenso. Dependendo também do tipo de evento. Se for num show pequeno, se for numa discoteca, se for num aniversário, e aí tudo varia. Di, passou o tempo, Army Squad já tem mais de 10 anos de carreira. Por que só um álbum, praticamente? Uma pergunta. Bom, Army Squad começou na África do Sul. Quando fomos para lá com o objetivo de estudar, de nos formar. Essa era a nossa missão lá na África do Sul. Felizmente, nos conhecemos e descobrimos que tínhamos todos a mesma paixão, que era hip-hop. E já estávamos a nos desviar do nosso objetivo principal, que era estudos. Contudo, conseguimos fazer o disco firme. Na altura que fizemos o firme, em 2003, nós só conseguíamos promover o firme durante o período de férias. Tipo, viemos aqui para a banda por um mês, promovíamos o disco, depois voltávamos, tínhamos que voltar para estudar. Até que, em 2004, se não tem erro, o pessoal, o Sano, o Kila e o ICI vieram para a banda já de vez. Eu fiquei lá mais um bocadinho, acho que mais um ano. Depois, em 2005, eu fui para Londres. Surgiu uma outra oportunidade de me formar. E, epa, falei com o pessoal, com as bradas, eles deram-me toda a força, epa, deu, ano, aproveita. É uma oportunidade que não vem sempre. E aí, eu aproveitei, fui para Londres, fiquei lá mais três anos. Durante esse período, de 2005 a 2008, o pessoal teve que fazer qualquer coisa. Era difícil o pessoal estar a gravar um álbum, lançar. Os três estão aqui na banda, e o D está em Londres. Era muito difícil vir, sempre conciliar, até porque as facilidades, em termos de custos, sair da África do Sul para Angola era muito diferente do que sair de Londres, para Angola. E tanto mais é que eu nem participei no show Army Squad Calibrados. Foi na altura em que eu estava a fazer o meu último ano, em 2008, e eu tive que priorizar. Ou acabava o bacharel, ou vinha para o show. Epa, foi difícil, tive que tomar a decisão de ficar, concluir. Então, isso, só para dizer que é que nós, durante esse tempo todo, tivemos que fazer muita gestão do pessoal, não? e em 2007, conseguiu-se gravar o Tubarão Branco. Eu tive que sair de Londres, vir para a África do Sul, gravar o Tubarão Branco, fazer uns tantos versos, escrever tudo muito rápido. Eu saí da África do Sul, deixei o pessoal ainda lá. Como é que é? Aquilo foi tudo muito rápido, e mataste já daquela forma. Foi a época que eu estava já pensando na escola, tem que voltar, depois sabes como é que é a família, por vezes, tu tens uma oportunidade de formar num país como aqueles, como a Inglaterra, e ainda vais dizer assim, o pessoal é para ter um que ir gravar álbum, sabes já como é que os nossos pais nem sempre encaram aquilo muito bem. E é, então, consegui, consegui ir para lá, gravei, foi na mesma altura em que os Warren B também gravaram um disco deles com o Cage One. Também naquela mesma altura, também fiz uma participação com os Warren B. É, mas, basicamente foi isso, 2007, nós lançamos o Tubarão Branco, eu não estava cá, estava em Londres, depois, 2008, eu voltei, e, ainda assim, o pessoal estava assim, a pensar exatamente como é que deveríamos fazer a gestão do grupo. Eu sempre, eu sempre fui, fui a pessoa, que, independentemente da música, estudava, primeiro estudava, né, música, estudo, depois foi música e trabalho, o resto do pessoal também, mas quando teve que ficar na banda, já estava mais focado só com a música, e outros trabalhos mesmo, mais ligados à música. Então, em 2008, eu voltei, 2009, comecei a trabalhar, também era um trabalho que ocupava muito, o tempo ocupava muito, porque, o trabalho ocupava muito, mas, ainda assim, em 2010, tivemos que fazer um outro Sandokan, né, priorizar mesmo, ser uma cena mais focada no Sandokan, se bem que a Armin sempre teve em torno do projeto, mas teve que ser assim, porque, a música depois começou a ficar muito séria, e, para gravar um disco, em que depois, todos os membros não vão estar dispostos, ou disponíveis, para promover, para ir à televisão, para ir à rádio, é complicado, por vezes, lanças um hitfish, ou uma música que tem potencial para bater, mas, vai com janela aberta, só podem vir dois, porque o outro está no escritório, vai para um jovem maninho, como é que é, só pode vir um, porque o outro não está, isso, de uma certa forma, afeta o próprio impacto que a música tem nas pessoas, então, por isso é que nós seguimos mais uma linha, da Armin Music Sandokan, com a nossa participação, e nós sempre lá, sempre lá, dar a garra, sempre que fosse possível, pô, tu não imaginas, tu ir para as províncias, depois, segunda-feira, tens que voltar para trabalhar, muitas das vezes, tens o voo lá na província, sair domingo, para chegar aqui, e atrasa, muitas das vezes, o voo atrasa, e não consegue chegar, estar aqui no domingo, vais ter que passar a noite, lá na província, vens na segunda, e é complicado, então é mais ou menos por aí, por isso é que nós não conseguimos, tem aqui duas perguntas, a primeira do Dino, o tempo indica, não está receptível ao boom bap, à Army Squad, pretende manter a matriz, ou vai adaptar-se às novas sonoridades, depois tem a pergunta do Gelson Alfredo, que é o Gelson Viola, vocês devem conhecer, que pergunta, se Army Squad vai continuar a fazer música, só para o mercado angolano, música rap, ou para o mercado angolano, e tem outra minha questão, apesar das várias mudanças, que o mercado angolano sofreu, vocês continuam, Army Squad continua, de certa forma, firme, aquilo que eu reto, vocês vão continuar a fazer isso, vamos ter uma Army Squad, mais a modo, cage one, e companhia. Ok, a primeira do Dino é, se vamos manter o estilo, se vamos mudar. É praticamente a mesma pergunta que eu fiz. É, bom, o pessoal conhece Army Squad, sabe, que nós nunca fomos um grupo, de um estilo só, nós fazemos o rap, mas nunca nos focamos, apenas no boom bap, nós somos criativos, até porque, temos produtores no grupo, e procuramos sempre fazer coisas diferentes, procuramos sempre inovar. Eu lembro-me, quando o próprio disco firme saiu, também, aquilo foi um disco que tinha, bom rap, mas tinha várias, algumas várias tendências, assim que em 2007, quando nós gravamos o Tubarão Branco, já tínhamos o Crunk, o People Gosta de Quem, na altura aqui também já faziam, mas, nós fizemos o Crunk, que era um estilo diferente, do boom bap, e também tocou bem, fizemos muitos outros tipos de fusões, o Army is Back, Army de Volta também, é um beat com uma vibe mais mexida, e a vida louca, exatamente, então, só para dizer que, o pessoal nunca se limita, mas ao mesmo tempo, nós temos que estar conscientes, do número dos consumidores do mercado, o que as pessoas consomem, se nós acompanharmos, a evolução do rap mesmo na América, o que o Jay-Z faz hoje, em termos de rap, já não é o que ele fazia antigamente, no tempo do Hard Knock Live, ou no tempo do Big Pimping, por exemplo, já faz uma música, com uma tendência, mais virada ao estilo trap, obviamente, que isso é importante, porque o músico quer se manter relevante, quer se manter no mercado, olha, por exemplo, Basta Rhymes, o Basta Rhymes hoje, e não só, como o Basta, como há muitos músicos, que são duros, à mudança, são fixos, daqui não saem, só o Bumbeu até morrer, mas, se calhar, não tem a mesma ambição, que nós temos, nós queremos sempre fazer sucesso, sempre fazer shows, sempre ser relevante, por people, e, na mesma, posso fazer um beat, trap outra vez, e cantar a letra do Cabeça Vazia, não é mesmo, acho que tem muito a ver com a criatividade, não é mesmo. O mercado angolano, vai continuar seu foco, essa pergunta do Gerson? Olha, nós, nós, na verdade, esses últimos tempos, temos, temos, trabalhado com, alguns músicos angolanos, que também estão virados, para o mercado exterior, e nós acreditamos, que temos, capacidade, para fazer coisas diferentes, o disco, ainda não está todo feito, portanto, eu não posso, vos adiantar, se, vamos focar apenas, no mercado angolano, no mercado exterior, nós vamos fazer a música, que nos identifica, vamos inovar, como sempre, e é claro, perdão, se aparecer, uma oportunidade, de ir para fora, talvez, uma música diferente, em inglês, para ir para a África do Sul, para uma Nigéria, ou para uma Tuga, para nós, é tudo bem-vindo, mas isso não são coisas, que nos preocupam já. Nessa altura, da vida, e do, do modo como o país, tem estado, em termos sociopolíticos, em termos, do mercado musical, deixarias de trabalhar, onde tu estás, aquilo que é a tua formação, só para viver da Arm Squad, para poder ser esse desafio? Olha, isso é uma pergunta interessante, eu estou a ouvir, outra vez, a pergunta, que é para a coisa, bem, é, eu acho que, eu já, me mudei assim, eu não acho, eu não acho que seria, uma, uma atitude, tão inteligente, assim, posso dizer, se eu abandonasse, todo investimento, que eu fiz, na minha, carreira acadêmica, que eu sou, fiz uma formação, na África do Sul, fiz uma formação, em Londres, durante o tempo, que trabalhei, fiz muitas formações, em volta do mundo todo, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Índia, trabalhei na África do Sul, então, eu acho que, dizer assim, agora, já, isso tudo que eu fiz, já não tem nenhum sentido, e me focar apenas, no rap, acho que não seria, uma decisão, muito inteligente, alguém, uma vez, me disse, que, tu não consegues, fazer duas coisas, ao mesmo tempo, e, eu fui lendo, fui criando, algum conhecimento, e hoje, eu posso dizer, que, eu não acredito nisso, tu podes ser duas, podes fazer duas coisas, ao mesmo tempo, tu podes fazer o teu rap, podes estar no escritório, isso é uma questão, de muitas das vezes, estares num emprego, que não te possibilita, sair tanto, e, hoje, eu tenho um bocadinho, mais de abertura, consigo gerir melhor, as duas coisas, acho que é mais isso, aí tem perguntas, do CNC, e outras pessoas, que perguntam, sobre o álbum, do Army Squad, do Miller, Pedro, e outros, o D1, já respondeu sobre isso, sobre o seu trabalho, sobre o Army Squad, depois da entrevista, vai ficar gravado, então, vocês puderem recuar, para ver, para ele não estar, o CMC, né, o Claudio Cruz, para quando o álbum, do D1, não, não tem data ainda, ainda podemos esperar, isso, tem que esperar, tem que esperar mesmo, vai sair, mas assim, as pessoas, têm que esperar, com, com, as pessoas, têm que esperar, com otimismo, não esperar, tipo, vai mesmo sair, tipo, talvez, já estão a querer pôr água, ou quer, vai sair, Frequentemente, nas redes sociais, nos vários sites, blogs, portais, e nos ambientes de estúdio, rua, faz-se comparação, de grupos, Army Squad, Calibrados, SSP, tipo, estão no top, os Warrant B, depois ainda temos, os Killer Hill, temos os MESS, temos, agora, a Zona 5, enfim, se tivesse que fazer um top 3, the best, all times, incluindo os Army Squad, incluindo os Army Squad, top 3, nós fizemos, fizemos um inquérito, nós fizemos um inquérito, no site, onde, Army Squad, e Calibrados, SSP, tiveram no top, depois, seguidos com, com os Black Company, mas, a tua opinião, aquilo foram votos, muitos dos que votaram, se calhar, já nem, já nem, já nem chegaram, nem sequer ouviram, SSP, ou Army Squad, eu acho que não faz muito desse top 3, para ser sincero, eu acho que, em termos de, de impacto, na cultura hip-hop, os SSP, com certeza, foi o grupo que, os pioneiros, mesmo assim, o grupo que, todos os rappers, naquela altura, até os underground, eram influenciados, pelos SSP, eu acredito, que depois, da era dos SSP, o grupo que, revolucionou assim, o rap, em termos de produção, líricas, entrega, flow, e tudo mais, acho que depois, foi o Army Squad, foi o nosso grupo, e depois, o nosso impacto, foi tão grande, que, influenciou também, um outro grupo, que foram os calibrados, a darem, segmento, ao trabalho, que nós estamos a fazer, é, então, se for para um top 3, em termos de, trabalhos feitos, sucesso, e tudo mais, acho que não faz muito, SSP, Army Squad, calibrados, mas tem aí, muitos grupos, que não fizeram, supostamente, o mesmo sucesso, que nós fizemos, mas também, que influenciaram muito, como por exemplo, os Killer Hill, os Warrant B, mesmo no nosso tempo, que fazíamos, rap ainda, sem lançar disco, GC Unity, ou mesmo, os, 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 maestros, Peacemakers, NSPJ, é para muitos grupos, Fada Mac, e foram pessoas, que também, contribuíram bastante, também, influenciaram, influenciaram, e não influenciam, atores no mercado. O fruto, daquilo que é o rap, do Ego Trip, de muitas das linhas, que vocês, Army Squad, em particular, o D, já escreveu, e dropou, tens até hoje, problema com alguém, ou não falas com alguém, por conta da música, estilo, homens da Moon Black, estilo Miguel Neto, por exemplo, porque já foram, muitas linhas, em volta de, muitos assuntos. graças a Deus, está tudo bem, graças a Deus, está tudo bem. Miguel Neto, Cota Miguel, sabe que é uma pessoa, que nós respeitamos, muito, eu respeito, embora, ela às vezes, perde-se um bocado, nos conteúdos, que concernem o rap, e acaba por, dar a responsabilidade, da radialista, a outros músicos, que ele não conhece, que ele convida, para ir para lá, e falarem, de coisas que não conhecem, acabam por, machucar um pouco, a nossa imagem, mas é um Cota, que faz muito bem, o seu trabalho, eu respeito, tenho nada, nada mais, do que amor, para ele, na Moon Black, também, ali, são família, o pessoal, acho que depois de um tempo, entendeu, de onde é que as linhas, vinham, no meu ponto de vista, porque é que eu falava, certas coisas, e nunca tivemos bife, acho que a maior parte, de pessoas, sabem que o D. não gosta muito, de página, não gosto, não gosto muito, de bife, gosto de união, para mim, o hip hop significa isso, a união, a paz, o amor, e é por aí, que é o que eu sigo. Dentro do, daquele, das participações, que fizeste, durante esse tempo todo, qual foi aquela, não diria, que mais te agradou, mas a mais surpreendente, tendo em conta, se calhar, de quem vê o convite, o tipo de música, a mais desafiadora? isso é uma pergunta, muito difícil, por acaso, nunca pensei nisso, olha, eu fiz, maior parte, desses projetos, que eu fiz, em solo, na altura, que gravamos, também, o disco, do Swarant B, que eu lembro, foi quando, o Cage One, entrou no Swarant B, e era naquele período de transição, quando eu saía, da Inglaterra, e da Páfrica do Sul, ficar lá, por vezes, cinco dias, apenas, e fazer um trabalho, estava a ser muito bem projetado, pelo Swarant B, e aquele verso, para mim, foi assim, um verso que, tive algum nervosismo, posso assim dizer, mas, graças a Deus, fiz bem, foram, não, claro que não, claro que não, que John Brother, mas, não, graças a Deus, quando vou para o Mike, quando vou gravar, eu estou confidente, das minhas palavras, mas, era mesmo, só por causa, do período, de gravação, porque eles estavam, a fazer tudo muito corrido, e, por vezes, chegávamos lá, no estúdio, e era, às vezes, tens 15, 20 minutos, para escrever, porque a sessão, está quase acabada, eles têm que fazer, outras gravações, e, fazia, e, por vezes, obviamente, tu, quando já fizeste, tantos trabalhos bons, sempre, pensas, se isso sair, e não tiver tão bom, quanto os outros, aquela preocupação mínima, nada disso, posso dizer, não me esqueci, da tua participação, no álbum da Marita Venas, em JD, essa participação, por acaso, com o JD, também, foi uma cena, também top, fizemos lá, em Londres, foi uma participação, do primeiro disco, do JD, e, também, foi boa. tem aqui, uma pergunta, do Gelson, na tua opinião, o rap angolano, atravessou fronteiras? Fronteiras, hum, olha, para ser sincero, eu acredito que não, é porque, epa, nós, nós fazemos, nós daqui da Angola, fomos para, em primeiro lugar, nós rapamos em português, não se rapia em português, para ser consumido fora, estamos a falar que é fora, nos palopes, ou fora, talvez, no Brasil, ou, ou na Tuga, é, se, 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 fronteira, hum, talvez, diga, algum, alguma coisa, alguma coisa, mas, ainda assim, lá fora, as pessoas querem ouvir mais o estilo, que nos caracteriza, querem ouvir o samba, querem ouvir o Kuduro, tipo, não lhes interessa tanto o rap, até porque sabem que o rap não é um estilo nosso, mas, a língua, obviamente, já é uma barreira, né, porque, o rap é mesmo uma, uma, uma cultura, uma, uma arte de expressão, e, pá, nós dropamos em português, mano, na África do Sul, por exemplo, que é um país próximo, não lhes interessa muito, é, ouvir uma música que eles não percebem, mas, se ouvir um beat, tipo, Yuri, da Cunha, Tchutcha, ou Companhia, ou Kuduro, os Lamba, por exemplo, já é algo diferente para eles, algo novo, e acho que é isso. Um minuto, e Daniel? Um minuto, Bima, um minuto. O, Diwan, o, é, como é que surgiu essa tua participação agora com o DJ Falcão, como é que foi estar no mesmo, porque, pá, vocês são rappers, mas em termos de prestígio, nós, independentemente de sermos rappers, reconhecemos outros estilos, outros artistas, como é que foi cantar com o Elias, que é que é que é que é Moesa, numa mesma faixa? É, olha, aquilo, o Falcão já é um bralho há muitos anos, ele, por acaso, é, é, grande amigo da minha esposa, lá desde o Brasil, conheceram-se lá já há muitos anos, e, quando eu estive lá no Brasil, a visitar a minha esposa, conheci o Falcão, e, sempre, ele sempre teve a intenção de fazer música, sempre quis cantar, produzir, até o dia que ele veio aqui para Angola, e disse, olha, pá, tem aqui um estúdio, estou a trabalhar. Ele ligou-me num dia, acho que numa sexta-feira, e disse, pá, Di, tem um nome para ti, tem uma cena para ti. Eu disse, é, ok, põe lá ouvir, deixa lá ouvir. Ele mandou-me pelo WhatsApp, e disse, pá, amanhã estou disponível. Eu, por acaso, quando, realmente, ouço uma música, ou uma sonoridade diferente, que me interessa, não me espero muito, quero logo fazer já. Então, no dia seguinte, fui para lá, para o estúdio, cheguei, é, ele explicou mais ou menos, o que é que ele quis fazer, e a música em si, tinha um conteúdo, que a mim interessava muito, porque, eu gosto de fazer músicas, não gosto só de fazer participações, skills, e que, mandar barras, e aí, eu faço, desfaço, aquilo tinha um significado diferente, e tinham participações também, que para mim, pô, cantar com um Elias de Aquimense, eu não sei quantos rappers já tiveram a oportunidade, de estar numa mesma música, que um Elias, e ser tipo, um Jay-Z está cantando com um James Brown, como é que é, para mim, se eu não posso perder essa oportunidade. Depois, tinha o Mayakul também, e a Nara Couto, eu ouvi o verso da Nara Couto, ela explicar a história do samba, do semba, melhor dizendo, e eu disse, pá, é, não, vou pular nesse mamba. Escrevi aí, o Falcão deu uma meia hora, uns 25 minutos, depois ele veio, eu lhe chamei, pá, estou pronto, espitei assim rápido para ele ouvir, ele gostou, fui para o microfone, primeira take, gravei, ficou já. Já. Qual tem sido para ti o feeling, o sentimento, tipo, sempre que o Carmo Squad está em palco, a cantar as cenas antigas, o público ainda vibra, apesar de já passarem anos e anos, como é que vocês recebem isso? Já fizemos? Ou tipo, já, we did? É, pá, obviamente é um sentimento de muita alegria, acho que alegria até não seria a palavra certa, é um, sentimos lisonjeados, de facto, ou honrados, porque não é fácil, não é qualquer grupo, tu não consegues nomear agora, talvez, três ou quatro grupos que conseguem ainda, em 2018, fazer sucesso com músicas que foram lançadas entre 2003 a 2010. Nós estamos há oito anos sem lançar músicas novas, e ainda assim, durante esse período, participamos de shows grandes, que muitos músicos, talvez gostariam de ter a oportunidade de estar, mas pronto, não tiveram. Então, acho que isso, ao mesmo tempo, também nos dá uma grande responsabilidade, ainda hoje estive a falar com o Sanyo Killer, nós estávamos a discutir sobre o primeiro single, porque nós temos algumas músicas já da Army Squad, mas estávamos a pensar, de facto, qual seria o primeiro single, porque, obviamente, esse show do Sonhos do Atlântico, fez-nos refletir muito sobre o que a Army Squad significa para o People. Então, é sempre bom, é sempre bom partilhar esses momentos no palco com o People, e saber que o pessoal está ali para nos apoiar, nós temos que agradecer, e dizer que o pessoal merece, o pessoal merece, mais um álbum, o pessoal merece coisas novas, e para isso, estamos empenhados a fazer isso. Apesar da Army Squad estar há algum tempo sem lançar música, ou sem lançar um projeto, um álbum, um EP, whatever, mas todo mundo sabe que a Army Squad continua junto, que a Army Squad continua sendo um grupo, e acontece com poucos grupos na banda, mas nós também sabemos que todo ciclo tem um fim. Vocês, de alguma forma, temem que isso aconteça? Será que a consistência da Army Squad tem muito a ver com o fato de três dos elementos serem irmãos? porque depois vimos a extinção de grupos como Calibrados, que foram praticamente os vossos companheiros de uma certa trajetória, músicos como Marita Vênus, Negro Bué, ABC, quando ainda fazia rap, a Ficarem Pelo Caminho, Kila Rio, andaram assim a meio gás, entre aspas. Vocês temem por algum momento que está aqui porque acabou, fez, desfez, whatever. acho que nós nesse momento nem estamos focados nisso. Nesse momento nós temos ainda muito talento, muita rima, nós não exploramos metade da metade do nosso cérebro no que concerne a compor músicas. Nós queremos trabalhar, fazer as coisas que Deus nos permite fazer nesse momento. Isso de fins de grupos, isso tem muito a ver também com o interesse pessoal de cada um, porque vamos ser sinceros, nós começamos a cantar, éramos miúdos, 98, 99, eu tinha por aí 15 anos, hoje tenho 20 anos a mais do que isso, está a ver? Então, são coisas que de uma certa forma pesam e eu não posso agir com, por exemplo, 40 anos como se tivesse 15 anos. Se tivéssemos num mercado em que a música de facto desse tanto dinheiro, eu acredito que muitos grupos ainda estariam juntos porque tenham capacidade de fazer sucesso, mas a realidade do país não permitia. Então, as pessoas têm que tomar outros rumos. Há quem ainda se sente que tem muita queda e não só nos grupos, há sempre alguns que não sentem que têm tanto talento quanto os outros e acham que se calhar isso não é muito para mim e o outro tem mais queda, quer continuar, mas eu acho que eu posso arranjar um emprego fazer uma outra coisa e seguem esses rumos mas graças a Deus nós não estamos com esse foco nós somos bradas e talvez o facto do Kila e o Sani em si serem bradas também ajuda mas nem sempre há bradas que estão aí cada um tomou só o rumo se o interesse não for comum se não estivermos todos na mesma página e assim não acontece. Como é que é? Lewis 100, C4 Pedro É, está aí Lewis 100, C4 Pedro mas acredito que cada um quer fazer o que acha que deve fazer os dois estão na música mas cada um faz a sua cena isso é normal. Uma análise entre o vosso tempo entre as porque o vosso tempo ainda continua sendo até agora e o que se faz atualmente em termos de em termos do comportamento do mercado em termos do comportamento dos raps em termos das músicas da entrega do profissionalismo qual é a análise que fazes relativamente a isso comparando os dois tempos? Bom nosso tempo era um tempo em primeiro lugar já que já não tinha isso que estamos até agora esse direto Facebook redes sociais Whatsapp não teria isso tinha que ser já na rádio não e se fosse televisão só tínhamos a TPA não tínhamos tantos canais que temos agora portanto em termos de impacto da própria cultura não se compara agora os músicos são bem mais independentes os músicos são livres de fazer o que querem tem todas as vias de comunicações como o Facebook o Youtube as redes sociais do modo geral para fazer no seu trabalho não precisam esperar uma entrevista na rádio para poder falar apresentar o seu trabalho em termos em termos comportamentais acho que isso afeta muito porque os músicos também estão mais à vontade não estão tipo naquela altura que você tem que esperar o radialista na rádio ficar aí a noite toda esperando ele para ele poder dar uma oportunidade de ir para a rádio tu hoje tens uma confiança de frente porque gravas uma música partilhas o pessoal curta espalha e aí podes estar no auge o Army Squad enquanto grupo tendo em conta que vai lançar um trabalho agora estão a trabalhar para novas cenas em termos daquilo que é promoção nas redes sociais internet vocês têm alguma equipa de trabalho vocês vão fazê-lo cada um por si de forma o Mentira por exemplo não é muito ligado às redes sociais mesmo o D1 também não é aquela frequência o AC nunca lhe vi nas redes sociais e como é que vocês pensam em trabalhar nessa vocês conhecem as regras do YouTube por exemplo de rentabilizar as músicas os vídeos estão por dentro desse assunto todo nós tivemos que estar por dentro dessa ação de todo mesmo que não fosse a nossa praia mas nós reconhecemos que as redes sociais têm muita força agora e não dá para ignorar se bem que a nossa era é diferente o nosso tempo era diferente agora temos que nos adaptar mas nós por acaso quando temos que fazer um anúncio procuramos os meios de comunicação que tem mais aderência como vocês o teu blog o Platina o Senas e coisas de gênero que é para fazer a coisa ter o impacto necessário nós sabemos que os nossos consumidores hoje em dia vivem na internet hoje em dia a rádio já não tem o mesmo peso então tivemos que nos readaptar nós de facto não somos muito de redes sociais porque também muitas das vezes perde-se muito tempo nas redes sociais muita coisa que rola por lá que eu acredito que não adiciona nenhum real valor na minha vida então de uma certa forma temos que ser um pouco seletivos mas temos que estar sempre acompanhando não podemos deixar passar não podemos deixar a tecnologia nos ultrapassar e nós nesse caso perder com isso vocês vão só por causa dos sonhos do Atlântico e falamos estamos a trabalhar num álbum de facto dessas que mencionaste aí já falamos que talvez duas não vou dizer quais mas nós preferimos primeiro gravar o disco preferimos nós próprios investir no nosso trabalho e depois sentar numa mesa e estar numa posição mais favorável para discutir talvez algum acordo de edição talvez ou distribuição acho que é necessário porque o resto algumas das coisas nós já conhecemos muito bem e muitas das vezes as labels não necessariamente dão aquele pulo que tu queres aquele trampolim muitas vezes as pessoas confundem o facto de você ser grande tem que estar numa label porque a label também já fica consciente que esse músico está vindo para aqui porque sabe que nós temos as condições e muitas das vezes depende da label e se a label for uma label que é dependente de uma pessoa única do empresário se esse empresário for abaixo ou tiver alguma dificuldade financeira é a label toda que vai e nós também não gostamos muito de ter a nossa maquete beliscada como o KDMC ninguém toca na minha maquete e a nós também temos um pouco desse tipo de pensamento queremos fazer o que nós queremos cantar e depois apresentar se a pessoa gostar podemos obviamente fazer um ajuste uma alteração mas essa liberdade que nós tivemos esses anos todos é que nos permitiu ser o grupo que nós somos fazer as músicas que nós fizemos Juan falamos em adaptação publicidade para RedCard tenho que mandar isso para o Jorge para quem? eu disse publicidade da RedCard tenho que mandar isso para o Jorge oh yeah não shout out shout out RedCard shout out falamos aqui em adaptação inovação relativamente aos novos tempos e eu há tempo estava a discutir estava a comentar com alguém sobre o o vocês e outros rappers old school na nossa opinião que continuam a fazer rap mas que não se curva necessariamente a todos caprichos por exemplo nós já tivemos o Viu atuar até os toques estão atuando agora mas a RedCard é sempre aquela postura em palco sempre aquele reto já dá muitos toques e não sei o que tipo news mesmo news news isso é fixe achas que isso de alguma forma retira aquilo que os teus fãs antigos e a admiração whatever não isso pra mim é fixe pra ser sincero é como forma disso nós somos músicos somos artistas estamos pra frente os nossos fãs nos conheceram miúdos apaixonaram-se ou simpatizaram-se com a nossa música criaram-se uma identidade nossa nós também evoluímos se nós se nós fizemos uma música trap por exemplo um beat trap não podemos ficar só a mover como se tivesse ouvido um boom-bap tá vendo eu não vou voltar a mexer a cabeça como se tivesse um boom-bap posso bounce não vou me tornar um bailarino óbvio mas eu também sou jovem eu gosto de dançar também sou angolano todo mundo sabe que sou angolano gosto de kizomba gosto de kuduro ou isso kuduro ou isso samba ou isso tecno ou isso dançol ou isso todos os estilos então música é música isso aí não pode por vezes pensar você dá um toque bounce e estás a sair da linha tu tens de fazer o que estás a fazer que case com o trabalho que estás a apresentar Bruno David what's up maniga esse é meu irmão um pouco o manzal em termos daquilo que tens consumido se consome muito ou pouco umas duas umas três três a quatro ou cinco referências em termos de rappers atuais que não são necessariamente do vosso tempo em termos de sucesso não em termos de estar ligado à música porque muitos já estão ligados à música há muito tempo mas só atingiram o pico agora nos anos 2010 adiante ou internacionais não nacionais 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 olha bom nacionais eu não ouço muita coisa mas ouço TRX um bocado TRX Kelson gosto do Kelson ouço Young Double também ouço um bocado Young Double Francis pra mim um dos melhores agora Francis Mobrada Extremo Red Neutro gosto do Safe Kappa Abdiel é bom Pai Grande Poeta pra mim um dos melhores também Yannick Cook Leva obviamente Reptile posso estar a esquecer um ou outro Kid MC também acho que tem tem muitos bradas que fazem muitas coisas boas eu curto não ouço tanto com o intuito de me inspirar mas ouço mais com o intuito de saber o que se passa no mercado quais são as rimas que estão a pôr quais são os flows que estão a pôr que é pra não escrever algo parecido ou similar mas tem muito brada eu sei que muitos rappers quando fazem essa pergunta gostam muito de se limitar porque não eu pra mim mesmo sou as minhas cenas senão senão sou já rap americano não ouço nada daqui da banda mas eu não tenho problemas em dizer que tem muitos outros bradas que repam muito bem que eu admiro é na boa esses bifes esses últimos bifes que tivemos eu acho que o Bruno David One Love Soon Army Squad in UK London and Manchester let's make it happen bro let's make it happen esses últimos bifes que existiram achas que foram fixas ajudaram de alguma forma a dar destaque no rap porque nós por exemplo tivemos canais televisivos que só chamam os rappers quando estão envolvidos em bifes canais televisivos não diriam mas programas só sabem convidar quando há algum atrito quando há alguma marca para tirar proveito disso e ganhar audiência naquela altura naquele momento tipo Naysisulo esse tempinho que teve em bife com a Eva Eva Wanda Mob TRX Projeto X FS que foi tipo já o pico em termos de interesse do público achas que isso ajudou de alguma forma foi fixe faz parte faz parte ajuda sempre não podemos esquecer que na altura quando há bife não há informação que interessa mais os rappers do que a informação do bife e nisso todo mundo tira sempre a sua fatia os programas televisivos tiram também a sua parte para ganhar audiência os programas de rádio tiram há blogs que nascem só por causa de bife só para ganhar um like a mais até fabricam informações notícias só que é para ganhar mais likes isso existe em todo mundo em toda parte o Jay-Z teve bife com o Naso o Biag teve bife com o Tupac e daí surgem sempre coisas novas porque não podemos esquecer que rap é um esporte competitivo o rap é uma batalha obviamente desde que não saia da música dizem que não partam para agressão e violência rap é isso tem que ter sempre algum bife alguma coisa senão estamos a fazer aqui zombo lambada não faz sentido por aí música de se abraçar é uma última dica gostaria de fechar mais aqui uma última dica acho que estamos a fechar já mesmo já para ficar não devo agradecer pelo convite faça isso mais vezes sempre que quiser enquanto rapper você foi uma das principais fontes de inspiração para mim e eu deixo isso claro a todo momento ok obrigado mano mas é isso estamos a trabalhar estamos bem graças a Deus os bifes ou tudo que se passou só nos fez ser mais fortes porque a gente aprende todos os dias e se tu não experimentas algo nunca vais saber qual seria o resultado e eu acredito que com base nessas experiências todas hoje temos muitas coisas para cantar no disco da Army Squad se nem imaginam hoje também estamos a passar por uma fase de transição no país em que temos alguma liberdade a mais não não diria liberdade de expressão no total mas temos conseguimos falar coisas que as pessoas já recebem de forma diferente e Army Squad sendo um grupo que é muito focado nas mensagens acho que isso vai também nos ajudar muito de um um dos melhores nesse game your rap still fresh obrigado Valissa qual é o verso mais top que já cuspiste na Army uau isso é uma boa pergunta acho que eu não sei eu gosto eu gosto do meu verso se eu não vejo agora ainda ontem acho que postei o verso completo porque eu acredito que há muita cena com guys pita com people não percebe de facto o que escrevemos porque nós temos aquele hábito de misturar o português com o inglês mas no quentes imparáveis também gostei do verso no firme também gostei do verso é é por aí em termos de videografia vamos ter quantos vídeos dar vocês pensam em gravar uns tantos vídeos é quantos forem possíveis quantos forem possíveis aliás nós temos singles que preferimos não lançar ainda porque ainda não temos o vídeo porque o impacto não é vamos fazer as coisas com calma sempre quando tivermos o trabalho pronto vamos lançar vamos ter músicas a solo no álbum e com o álbum mas vocês não posso não sei te responder isso ainda porque ainda não pensamos até aí não acredito acho que nós já temos coisas a solo eu por exemplo já tenho música a solo duas músicas a solo agora mas ainda não lancei o Sam também tem cenas tem feito cenas o Kilaman também acho que não sei se isso vai acontecer mas já temos coisas a solo aí que precisamos preferiríamos priorizar músicas mesmo como o grupo dos quatro é o clit uma última dica criem a vossa página Arm Squad ponham lá toda a informação útil no Facebook tornam as cenas mais organizadas por causa das consultas internacionais porque há muita gente que às vezes quer saber das cenas e não tem como entrar em contato com os artistas ou com o angolano mas a partir da página tem acesso em inglês português vocês até falam bem o inglês e para facilitar essa cena não é muito viável no meu ponto de vista os artistas terem site por causa dos movimentos em si tentem reconhecer a página para ter aquele logo azul de que é uma página autêntica e passar as vossas agendas todas lá aquelas confirmadas porque há muita especulação D1 vai estar num sítio e não está Army Squad vai estar presente e não está e essas coisinhas às vezes baralham os fãs ok obrigado pela dica nós temos por enquanto temos a nossa página no Facebook da Army Squad da Army Music tem lá informação toda sobre como o grupo começou onde é que nós estamos obviamente carece de alguma atualização acredito que sim mas o pessoal que for no Facebook é só escrever Army Squad Army Music vai conseguir entrar na nossa página e ver aí as informações todas músicas vídeos mas é mas uma dica a face test é de facto também muito válida vamos trabalhar nisso mas muito obrigado pela entrevista valeu valeu desculpa lá te roubar essa hora de descansar não tem marca estamos juntos estamos juntos eu que agradeço o convite vamos continuar a bombar força aí para o pessoal que está aí a curtir shout out continue a apoiar a minha squad a vontade a ver é mesmo só bombar mais nada one love ou não one yeah o direito não vai continuar está a fazer muito barulho você chega aqui faz barulho david sumiste yeah pessoal essa foi a entrevista com D1 quem curtiu muito obrigado aos que estiveram ligados continuem a partilhar nós fazíamos as entrevistas via instagram mas decidimos começar a ver aqui por facebook yeah estamos a começar aqui no perfil mas depois vamos passar mesmo para a página de hipopangola a diferença é que na página tu não consegues ver consegues ver quem quantas pessoas estão a ver mas não consegues ver quem aqui no perfil já consegues ver que é o Alfanando que é o Euclides Xicape Xicape que é o Leonel Osmar Passos que é o Roberto Goio que é o Cláudio Bernardo que é o Alfanando o P-Black esse já falei que é o Seven Wander a partir da Tuga o Telmo que é o quem consegues ver todos os que entram Paulo Umbala Celso Miranda Edi Flow Bruno Davi até o Cota Volto Gonçalves entrou Nilton Ferreira New Crew Quartarões do Sul Cláudio Bernardo o Gelson Alfredo o Fernando Sebastião Casey Genius Volto Gonçalves já disse a minha cama Elisa Justino Euclides Cia Gomes whatever consegues notar ter uma noção exata de quem está a entrar quem está ligado e é fixe entrou agora o Nuno Marques um dos socios da Bué VIP um dos fundadores da Bué VIP cofundador com o Jay Killa o Délcio entrou também um coxetado Panelas e é isso muito obrigado a quem tem ligado o seu Nelson DJ Kappa um dos membros do nosso site popanglano.net um dos mentores dentro um dos meus mentores dentro dessa cena do hip hop muito obrigado partilhem a entrevista vai ficar gravada fruto dessa entrevista já vamos ter notícia amanhã o Album Darm Squad a ser preparado sim, sim, sim com mais detalhes amanhã e One fiquem fixe pra quem me conhece sabe que eu curto o pacaraça do The One acompanho mesmo desde a não sei quanto tempo enquanto o rap foi uma das minhas principais fontes de inspiração porque o The One sempre mandou linhas quentes demais quentíssimas e eu fico feliz por ele não ter parado e continuar a fazer cena eu curto tudo o que ele faz baixo tudo o que ele faz e é muito fixe Fred Mendes a partir da Tuga Fred what's up precisamos falar mano precisamos falar Newton Manuel já terminamos a entrevista mas qualquer das formas obrigado fiquem com Deus obrigado 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 obrigado